Você pediu, você terá. Já sabe de que vídeo que eu estou falando? Sim? Não? O vídeo de hoje é o... Opa! Só depois da vinheta. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock, parte 2. Que você tanto pediu. Então chega de enrolação. Bora lá! O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. O vídeo de hoje é o alfabeto do rock. I want to rock, rock, rock. I want to rock, rock, rock. And I hate everything about you. Everything about you. Every time falling down. I want to rock, 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 rock. That's the place of Ocean Avenue. Where I used to sit and talk with you. I may be blind, but I'll find my way. Like I lost prayer on a stormy day. E aí? Curtiu? Deixe nos comentários qual alfabeto do rock você gostou mais. O parte 1 ou a parte 2? It's a rock, it's a rock. Até o próximo vídeo. A, B, C, D, E, F, E. A, B, C, D, E, F, 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 E